No comecinho da partida aqui na Vila, Marquinhos na bola, aperta a direita, bateu fechado na grande área, desliga de cabeça, caído na escada do Val, chega pro gol! No centro! No comecinho está de branco e arrasa, o corpo traz a emoção, é boa festa brasileira, é hora que alegria, dispõe o coração, começo de jogo, um e trinta, Durval! Na primeira boa pontada no Santos, o esquenteco na pela ponta direita, cruzamento na área, olha o espirra, cai pra Durval, pegou na área e soltou uma canhota cruzada, forte! Vai pra rede, Durval, camisa 6, é bola na rede! Bola na rede! Um pouquinho toca na metade do campo, Roberto Carlos recua pra William, William despacha para o ataque, a bola vai pra esquerda, Corinthians tenta reagir, volta pra cortar o peixe. No alto de cabeça, faz o corte lá pela direita, para rebate, volta para o timão, Juscelino, domina, levou pela viga, vai bater, fita mais um, que jogada, abriu na esquerda e Arne vai fazer! É, Brugão! É gol, 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 é gol! Esplode a fiel aqui na Vime e no Brasil inteiro. Uma jogada espetacular do Juscelino. Uma jogada sensacional desse menino. Fez a finta ali perto da meganoa da grande era desconcertante. Fintas levou dois do peixe. Escapou bem no comando no ataque. Ajeitou para o Yarli fazê-la pela meia esquerda. Um passe perfeito. Goleiro saiu e o Yarli rolou para o gol. Gol do Corinthians. Golaço. A parte passando o Juscelino. Sensacional. Boa demais. O Timão empata o jogo na Vila Belmiro. A torcida do Corinthians faz a festa. Tudo igual na Vila. Yarli camisa 20-21. É bola na rede. Corinthians. Bola na rede. Marquinhos do rebote. Sai para o Timão Santos. Ajeita a bola pela direita. Velocidade. Danilo vai para o ataque. Partiu o Marcelo Pique. O Adiante foi lançado na grande era. Atenção. Goleiro saiu. Bateu. Pegou. Largou. Goleiro. Neymar. Pro gol. Do peixe. A torcida está de branco e a rádio. Tudo traz a emoção. Neymar. Neymar. Aquele que gerou toda essa confusão dos últimos dias do Santos. Vai lá para aproveitar o rebote do goleiro e mete na rede. Sai do bolo da comemoração dos jogadores. Vem aqui no banco de reservas abraçar todos do Santos. Neymar. O camisa 11 aproveita bem e faz o dele aqui na Vila Belmiro. Do jogo de hoje. Neymar. Camisa 11. Bola na rede. Bola na rede. O César Parque. O Elias pediu mais na frente. Lá vai Bruno. Carrega perigosamente. Adiantou para Elias. Está na área. Bateu. Pro gol. Pro gol. Do Corinthians. A torcida está de branco e a rádio. Grupo transarico. Elias. De novo ele. Elias. É hora que a alegria explode o coração. Explode a fiel mais uma vez na Vila Belmiro. Elias paga o gol de empate. Bruno César faz a jogada pela viga direita. Não passa e primoroso. O Elias de novo lá na frente. Como se fosse um centroavante. Surpreendendo. Aparece com a canhota. Bate forte. Goleiro ainda defende. A bola avançamento e vai para a rede. Tocou no Rafael e vai para o gol. Gol do Timão. Está empatado. Grande jogo na Vila Belmiro. Elias. Camisa 7. É bom lá na rede. Corinthians. Bota na rede. Atenção. Vai ser reiniciado. O jogo falta lá pela ponta esquerda. Roberto Carlos autorizado. Dois homens na formação de barreira. Todo mundo na boca do gol. Roberto na bola. Voltou um pouquinho. Jorge Henrique recebe. Vai bater. Preferiu cruzar. Meteu lá na grande área para Danilo. Liga de fundo. Luminou. Cruzou. Fechado. Vai lá. Pro gol. 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 E o timão vira o jogo na Vila Belmiro. A jogada do Jorge Henrique aqui pela esquerda levantou para Danilo. Lá pela direita. Liga de fundo. Cruzamento na grande área. E aparece Paulo André. Livre. Livre. De cabeça. Mete forte para o fundo. No gol. E o timão vira o jogo na Vila Belmiro. Corinthians marca o terceiro gol. 3 a 2. Paulo André o zagueiro. Paulo André o zagueirão. Camisa 13. E é boa tarde. Corinthians. Boa tarde.